Fala galera da rádio 100% Jogos de Sinuca, vejam aí a seguir a grande final do 11º Super Torneio de Sinuca do Camp Nou da Sinuca Brasileira, Miguelzinho de Franca vs Pastel de Anicuns. Chega dando aquela voadora no like, você que é super fã dos jogos da Loto Fácil, aumente ainda mais as suas chances de ganhar na Loto Fácil clicando no primeiro link da descrição do vídeo. Tamo junto! Alô pessoal, rádio 100% Jogos de Sinuca, estamos aqui no Camp Nou da Sinuca Brasileira, 17 de março de 2019, Pastel vs Miguelzinho, grande final do Super Torneio de Sinuca do Camp Nou. Décimo Primeiro Torneio, é a final, vamos lá. Chega dando aquela voadora no like, se inscreva aí no nosso canal, ativa o sininho de notificação para que toda vez que a gente mandar um conteúdo você será avisado. E aí, você tem que ligar baixo. E aí, você tem que ligar baixo. E aí, você tem que ligar baixo. Um abração para o meu amigo Cid Japãozinho da TG de Vaz é Grande, abraço. Capoeira mandando um abraço aí, viu Cid? E aí, você tem que ligar baixo. Obrigado. 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 Escapou aqui na loja, mas escapou. É a loja. É a loja que acabou ali. É a loja que acabou ali. Ei, chão! Não, não é genial, pastor. Não, não, meu chão. É a verdade, meu amigo, pastor. Vamos ter no mesmo. 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 0 a 0 no placar, primeira partida em andamento Miguelzinho de Franca Versus Pastel de Alicuns Pastel que foi campeão No torneio de Stucca de Campestre Organização Marinaldo de Valparaíso Icaça de Luciânia Realização Gordo do Camp Nou Divulgação Rádio 700 Jogos Sinuca Rádio 700 Jogos Sinuca Rádio 700 Jogos Sinuca Jogos Sinuca Obrigado. Matou a bola, Miguelzinho. Tchau. Nossa! Momentos finais da primeira partida da grande final do décimo primeiro torneio de sinuquinha do Camp Nou. Minha voz já tá um pouco rouca, tô muito cansado, muito sono, mas estamos aqui. Nos esforçando, levando esse conteúdo pra levar esse conteúdo até vocês e vira o jogo de bolinho. C'est gol de bola, Pastel! C'est gol de bola, Pastel de Anipuzo! 1 a 0, Miguelzinho de Franca! Música 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 Não deu gaveta Não deu gaveta Ali na bola do Miguelzinho Se lamentou muito É só bater no caturro Não tem bater no caturro Quando o caturro Talvez tenha caído Não Não Ela pega e cai Cai Não tem bater no satanás Não tem bater no caturno Não tem bater no caturno Não tem bater no caturno Obrigado. Passou a bola, pastel. Nossa senhora, que bolão do Miguelzinho, viu? Bolão mesmo, já está na asa o Miguel. Obrigado. 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 Miguelzinho já está na bola A e se matar, será o campeão. Rolou para a boca a bola. Tacada fenomenal de pastel. Tchau. 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 essa oportunidade, mas agora deu e eu vi ser campeão, vi pra jogar e vi pra ser campeão, então... Gente, é isso aí Miguelzinho, pra muitos de vocês aí do nosso canal a gente tem praticamente quase 300 mil seguidores do nosso canal do Youtube, pra muitos de vocês que não sabem Miguelzinho é constantemente aí considerado por muitos consultores fãs de Sinuca, o pessoal aí das antigas, entendedores de Sinuca, como o melhor jogador de Sinuca brasileiro de todos os tempos, os números do Miguelzinho não mentem, é só ir lá no Google e saber quem é a fera, o homem é lenda, viu pessoal? Alô Golo Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês, a gente tá encerrando o evento décimo primeiro décimo primeiro evento, a Rádio 700 Jogos aqui no Camp Nou, e eu vou dizer a vocês eu trouxe aqui no Camp Nou do Iapocchi ao Chuí e nunca tinha trazido essa lenda do esporte que é o Miguelzinho que é uma pessoa que tem o meu alto respeito ele pode até nem gostar muito de mim, mas ele não sabe o tanto que eu gosto dele é isso aí, gordo e assim tudo que a gente fala na rádio tudo que a gente a gente os insultos que eu faço a ele, vem pra cá que o Eduardo Pernambu ele sabe que eu faço isso mas eu faço isso com o maior carinho entendeu? e que se tiver que ter o jogo o jogo vai acontecer certo entendeu? só que imagina vocês a satisfação que eu como proprietário do Camp Nou tenho em ter trazido o Miguelzinho aqui a primeira vez e ele tem sido campeão isso aí pra mim é o êxtase é isso aí, gordo e aproveitando a oportunidade de falar quero agradecer a todo o Brasil que veio entendeu? eu só tenho a agradecer ao Papai do Céu primeiramente por ter feito esse evento magnífico que acima abaixo dele se ele não existisse não 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 certo entendeu? e agradecer também a todas as feras assinou tô aqui vendo aqui o sapatinho que eu não conhecia entendeu? eu tô vendo aqui quero agradecer você também sapatinho quero agradecer a todas as feras que vieram especialmente o Miguelzinho que veio pela primeira vez e foi campeão parabéns valeu Miguelzinho alô pastel quero agradecer agradecer ao meu amigo Parazinho o Paulo pessoal lá do Tocantinho é isso aí meu chagado o T10 e todo o pessoal de Franca estamos juntos Franca abraço alô pastel pastel lutou como pode meu amigo não deu dessa vez mas o seguinte você jogou muito bem pastel foi campeão lá em Campestre e é isso aí né pastel sempre junto misturado dessa vez agora não tem choro né mas é sempre assim a gente tá nas discursas cheguei na final aqui no Camp Nou de novo quero agradecer todo mundo e dizer que foi um campeonato excelente quero mandar esse vice esse vice colocado lá pra minha cidade de Anicuns valeu pastel valeu meu chagado marinaldo a premiação está aqui na mão vamos pagar o pessoal e gente a gente se vê lá em Araguari 22, 23, 24 de março vamos estar lá em Iturama 5, 6 e 7 de abril grande abraço tamo junto em Iturama em Iturama em Iturama em Iturama Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.